Meu nome é Lister Pereira, eu sou diretor de programa na CAER Engenharia e atuo na SAB como líder técnico da Heer Fuselage no programa Gripen. O que significa isso? Eu sou a pessoa no programa Gripen responsável por aprovar métodos, modificações e todo o desenvolvimento da fuselagem traseira do Gripen. Como você se sente ao ver a fuselagem aqui, de verdade? É um momento muito especial, desde os primeiros desenhos, desde os primeiros cálculos, ver a fuselagem de forma concreta, construída e pronta para ser integrada. Pode descrever um pouco o trabalho feito? Fizemos todos os cálculos estruturais de cada detalhe, cada rebite, cada peça, sendo ela grande ou pequena, foi desenvolvida em conjunto com a SAB. Tanto a parte de cálculos estruturais para ser entregue para certificação, tanto no governo sueco como brasileiro. E também todos os desenhos, todos os detalhes foram desenhados pelo nosso grupo. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi a parte técnica mesmo. Porque desenvolver um caça supersônico de última geração não é algo simples. Pouquíssimos países no mundo fazem. Então, nós tivemos que ser treinados e aprender tanto os métodos, a tecnologia, quando foi transferida, ela tem um alto grau de dificuldade. Então, no começo tivemos essa grande dificuldade, mas hoje eu diria que nós estamos alinhados com os suecos, aprendemos a tecnologia e conseguimos falar de igual para igual.